Meu nome é Lucas Crisani, tenho 22 anos, sou de Salvador, Bahia, trabalho como cantor. Eu nasci numa vilazinha de pescador, tem menos de 12 mil habitantes. Sou filho único, assumi responsabilidade muito cedo, tá cuidando de casa, tá fazendo comida. E quando eu consegui levar minha mãe num show meu, quando eu vi ela no meu show pela primeira vez, meio que validando o meu sonho, meu coração se encheu de felicidade. Sou um pé rapado, preciso vencer a vida. Aquele cara que deve aluguel, que tá na correria, tá suando muito, que é muito verdadeiro o que faz.